E olha, milhões de pessoas aqui no Rio sofrem com a falta de água e saneamento. E é por isso que esse ano o evento Cidades Verdes tenta encontrar soluções para esses problemas. A conferência vai até amanhã e a entrada é de graça. Na casa do Márcio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, só tem água três vezes por semana. Olha, minha torneira totalmente seca. Não acontece de nós ficarmos sem água segunda-feira, porque há manutenção segunda. Acontece de ficarmos sem água terça, porque há manutenção terça. Essa água não é aberta assim que a manutenção é concluída. E aí temos que ficar na expectativa de que no próximo dia de água, a água seja aberta e que não haja manutenção. Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas não têm acesso à água no Rio de Janeiro. Mais de 5 milhões não têm coleta de esgoto. Com o tema O Futuro da Água e da Energia nas Cidades Sustentáveis, a oitava edição da conferência Cidades Verdes quer trazer soluções para esses problemas. O encontro é realizado pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Firjan. O evento acontece aqui no Centro de Convenções da Firjan, no centro do Rio. Em dois dias, a meta é atrair 300 pessoas em oito painéis, que vão debater as metas e os desafios para uma cidade sustentável. Se você tem despejo irregular de esgoto, não tem a coleta adequada, ou se as pessoas não têm acesso à água para o consumo humano, você não tem condições de ter um ambiente sustentável. E acho que o evento tem conseguido fingir o objetivo, que é trazer esses assuntos que estão na borda da sustentabilidade para a sociedade civil saber e se prevenir da melhor maneira possível. O vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, abriu o debate e prometeu dar fim nos lixões do Estado. Até o final do ano que vem, eu só estou dando um prazo confortável, fim em todos os lixões do Estado do Rio de Janeiro. Para participar, é só se inscrever pelo site cidadesverdes.eco.br. A entrada é gratuita.